Olá, muito boa noite para você. O boletim em tempo desta sexta-feira já está no ar. Os 162 detentos que estavam na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa no centro de Manaus foram transferidos hoje para o CDP2, um presídio que ainda está em construção na BR-174. No mês passado, os detentos fizeram um abaixo assinado pedindo para não serem transferidos porque estão com medo de morrer. A transferência foi durante a madrugada e pegou de surpresa os familiares dos detentos. Ia ser dia 15, a gente estava esperando que ia ser dia 15. Quando a senhora soube que foi hoje, correu para cá? Eu vim para cá, eu cheguei agora e a minha filha que chegou me avisando que eu não tenho televisão, mas elas têm e elas vieram me falar que eu não moro nem aqui, meu filho. Eu não moro nem aqui, eu moro em Porto Velho, eu estou aqui por causa dele. O caminhão baú levou os pertences dos presos. 162 detentos foram transferidos para um dos pavilhões do novo presídio, no quilômetro 8 da BR-174. Esse pavilhão do CDPM2, que tem quatro alas, seriam duas inferiores e duas superiores. A transferência, nós tínhamos a data limite, que era o dia 15, mas nós tínhamos aí a ansiedade de podermos antecipar até para evitar qualquer tipo de manifestação e pelo horário também não atrapalhar a vida normal da população de Manaus. A transferência foi feita por tropas especiais da Polícia Militar. Foi escolhido devido à situação ali da Vidal Pessoa, é uma área urbana aqui de Manaus, a zona sul de Manaus é uma zona que existe muita concentração de famílias. Então a Polícia Militar procurou evitar qualquer transtorno para essas pessoas, com relação ao trânsito, com relação ao próprio fluxo de pessoas naquele local ali. Os presos que estavam na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa eram detentos ameaçados de morte. Eles haviam sido transferidos no dia 2 de janeiro deste ano, logo depois do massacre no complexo penitenciário Anísio Jobim, onde 56 detentos foram assassinados na segunda maior chacina da história do sistema prisional do país. Os detentos foram transferidos para o CDPM2. É um presídio que ainda está em construção. Mas antes de virem para cá, eles ainda fizeram um abaixo-assinado pedindo para não serem transferidos, porque estão com medo de serem mortos pelos presos de outros presídios. É que a nova unidade prisional fica bem atrás do compage onde aconteceu o massacre. No abaixo-assinado, entregue para os órgãos de segurança pública do Amazonas e para o Ministério Público Federal, os detentos alertam a CEAP para uma invasão de presos no pavilhão do CDP2. Primeiramente, o preso não tem querer. O preso tem que cumprir o que o Estado determina. E o complexo prisional do Estado é lá no ramal onde estão as cadeias. Lá eles vão ficar. É claro que o Estado tem a obrigação de manter a segurança dos familiares desses presos que lá estão enclausurados. As visitas para onde os presos foram transferidos estão suspensas. A previsão de entrega do CDP2 está programada para setembro. O presídio vai ter capacidade para abrigar 571 presos. Já a cadeia centenária, Raimundo Vidal Pessoa foi desativada pela segunda vez em menos de um ano. Em outubro do ano passado, a Justiça já havia determinado o fechamento do presídio histórico por causa das condições precárias. Mas em 2017, voltou a abrigar 286 presos depois do massacre no compage. E eu preciso ainda conversar com a própria Secretaria de Administração Penitenciária, Secretaria de Cultura. Existe a possibilidade da Secretaria de Cultura restaurar aquele prédio, formando um centro cultural. Portanto, são possibilidades que podem acontecer. E nós vamos trabalhar para que nós possamos, de forma efetiva, dar uma destinação àquele espaço centenário histórico. Nos cinco meses que abrigou os detentos, a cadeia mostrou fragilidade. Ontem mesmo, três presos tentaram fugir depois de cerrar a grade de uma das celas. No mês passado, seis internos fugiram escalando o muro por esta corda, bem ao lado de uma guarida policial. Uma semana depois de serem transferidos em janeiro, quatro detentos foram assassinados dentro de uma das celas. E nessa quinta-feira, o DENARC apreendeu 56 quilos de cocaína em um carro abandonado em um condomínio, no bairro Flores, zona centro-sul da capital. Durante revista do veículo, foi verificado que a vaga era da irmã de Pedro Paulo Militão Garcia, que havia sido preso no início do mês com maconha do tipo skunk. A dona do apartamento não foi presa porque, segundo a polícia, quem utilizava o local era o irmão dela. Começou hoje o pagamento do terceiro grupo de beneficiários do FGTS. Agora, as pessoas nascidas nos meses de junho, julho e agosto já podem receber o benefício. Hoje, as agências da Caixa Econômica na capital ficaram lotadas. E quem quis sacar o benefício logo no primeiro dia, precisou ter muita paciência. Mas vai demorar um pouco, né? Muita gente, o povo está focado nisso aí, entendeu? Então, tem que esperar. Tem que esperar, né? Infelizmente, a gente depende disso, né? De fila, de bom atendimento. E para evitar as filas, a orientação é que o beneficiário espere mais alguns dias para sacar. Os trabalhadores não precisam ter pressa, podem ficar tranquilos. Os valores estão disponíveis até o dia 31 de julho. A Caixa também disponibiliza outros canais de atendimento. Pode consultar a internet, ligar por um telefone para saber o seu saldo e saber a data do pagamento. Além disso, as casas lotéricas dos correspondentes Caixa Econômica e os terminais de autoatendimento também podem ser utilizados. Desta vez, vão ser pagos cerca de R$ 88 milhões de FGTS no Amazonas. As pessoas que fazem aniversário em junho, julho e agosto já podem sacar o dinheiro. Seu A.G. Milton veio do interior só para tirar o FGTS dele. É bem pouquinho, só dá para pagar a despesa da família. Mas é uma ajuda, né? É uma ajuda. Essa já é a terceira fase do pagamento do FGTS. E cerca de 85 mil trabalhadores vão receber o benefício aqui no Amazonas. Eu vou investir, né? Hoje tem que investir em alguma coisa para o futuro, não é isso? Daniel também vai fazer investimentos. E claro que vai tirar um pouco para comprar um presente do Dia das Mães para a esposa dele. Vou investir na minha casa, fazer algumas coisas que estão faltando lá, né? Vai ser uma ajuda, né? É, aí comprar alguma... É para a mulher aí, né? Que é o Dia das Mães aí, tem que comprar uma... Tem que comprar menos vestida para a minha esposa. Os saques podem ser feitos nos bancos, caixas eletrônicos e loterias. Amanhã, 21 agências bancárias em Manaus vão abrir das 9 da manhã às 3 da tarde. A Associação Brasileira de Recursos Humanos do Amazonas lançou hoje a 16ª edição do Congresso Amazônico de Gente e Gestão. Para esta empresária, o evento vai ser uma oportunidade de apresentar o trabalho desenvolvido no dia a dia. É uma forma de você mostrar o trabalho que você está desenvolvendo, de você, inclusive, conhecer as novidades na área do RH, quais são os rumos que as empresas estão tomando, o que o país está tomando. Isso aqui é uma amostra do que o país vai vivenciar nos próximos anos. 3 mil pessoas são esperadas no Centro de Convenção do Amazonas, Vasco Vasques, nos dias 18 e 19 de maio. Nessa edição, o Congresso vai discutir o cenário de crise no país. Essa edição foi inspirada pelo atual cenário. Nós estamos realmente ainda numa crise muito profunda de confiança, de credibilidade. Isso tem repercutido, sobremaneira, na nossa economia. Nós temos mais de 40 mil postos de trabalho que foram perdidos aqui na nossa região. Além das palestras, os visitantes vão ter acesso a exposições de produtos e serviços. E hoje o governador do Amazonas anunciou um investimento de 5 milhões de reais para o Festival Folclórico de Parintins deste ano. Os detalhes com Tadeu de Souza. O encontro aconteceu nesta manhã na sede do governo do Estado em Manaus, presidido pelo governador interino Davi Almeida. Além dos presidentes de garantido e caprichoso, Babato Pinambá e Adelson Buquerque, também estiveram presentes no encontro. O vice-presidente de uma multinacional, Alexandre Fernandes. O secretário de Cultura do Estado do Amazonas, Robério Braga. O deputado parintinense Saba Reis, líder do governo. E o prefeito de Parintins, Frank Ibigacia. O governador Davi Almeida, durante o encontro, confirmou o patrocínio de 1 milhão de reais para cada agremiação. E mais 5 milhões para que a prefeitura possa preparar a cidade para o Festival Folclórico. Ao todo, o governo do Estado vai aplicar no Festival Folclórico deste ano cerca de 7 milhões de reais. De Parintins, Tadeu de Souza para o Jornal Em Tempo. Uma maternidade da Zona Centro-Sul de Manaus lançou hoje um projeto para ajudar na recuperação emocional das mães de bebês prematuros. É um polvo de crochê. Isso mesmo, eles são fabricados pelas próprias pacientes. E olha, tem trazido resultados impressionantes. O polvo de crochê é o companheiro de descanso de Igor. Ele está na incubadora há 4 meses porque nasceu prematuro, com problemas no coração e má formação congênita. Eu esperava ele de 9, aí tudo foi tão rápido. Senti dor, mas lá, quando foi no dia seguinte, fomos para a maternidade, ele nasceu, só que a gente não sabia que ele vinha trazendo vários problemas. Quando ele nasceu, que a gente foi ver que tinha vários problemas, aí foi quando veio o desespero. Apesar da melhora no quadro de saúde do filho, o parto prematuro afetou o psicológico de Sheila. Logo no começo foi muito triste para mim. Eu chorava diariamente, aí ficava pensando nele, se eu ia perder ele, se eu ainda ia continuar com ele. Aí ficava pensando várias coisas. O que te ajudou? Ah, aqui as meninas, esse crochê também me ajudou bastante. Parar de pensar várias coisas que vinham diariamente na mente. Desde o mês passado, Sheila aproveita os dias de internação na maternidade para crochetar. É um projeto do Instituto Dona Lindu. Uma atividade, as nossas mamãezinhas que ficam ociosas, que são mamãezinhas albergadas, elas não tinham nenhuma atividade. E isso deixava elas totalmente ociosas, nervosas, aguardando a recuperação do seu bebê. Então tivemos essa ideia. Depois que os polvos de crochê ficam prontos, eles são esterilizados e trazidos até os bebês nas incubadoras, como uma alternativa de aconchego. Mas de acordo com o Ministério da Saúde, a terapia não substitui o contato materno. Não é ele que vai melhorar a saúde do bebê. Não é isso. Não é como terapia. É como companhia mesmo para o bebê. Assim como as mães podem colocar também um bonequinho, podem colocar uma toalhinha enrolada dentro da incubadora com o seu bebê. O programa é voltado para mães de bebês prematuros e foi inspirado em um projeto na Dinamarca. Aqui em Manaus, pelo menos oito mães participam. A ação foi apresentada hoje em uma celebração do Dia das Mães no Instituto Dona Lindu. Elas não conversavam, não interagiam. E de umas aulas para cá, é outra coisa. Nós conversamos, elas se ajudam, elas se preocupam umas com as outras agora. Elas não estão isoladas mais. Eu sou Mariana Rocha e esse foi o Boletim Tempo. Outras notícias a qualquer momento na nossa programação. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti